A busca por forrageiras mais eficientes, produtivas e de rápida implantação é uma constante nos programas de melhoramento das espécies. O Banco Genético de Capim Guandu, da Embrapa, tem uma coleção com mais de 40 linhagens. Recentemente, a empresa publicou o estudo Seleção de Linhagens de Guandu de Melhor Desenvolvimento Inicial e Possíveis Aplicações Práticas dos pesquisadores Rodolfo Godoy e Bia Anchão Oliveira. O Cairo Rodrigues agora conversa com um dos autores. Bom dia. Isso mesmo, Márcia. Vamos agora para o interior de São Paulo, exatamente em São Carlos, conversar agora aqui com o Rodolfo Godoy. Bem-vindo ao nosso programa de hoje. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. E, Rodolfo, a gente está sempre trazendo algumas conversas, uns bate-papos aqui no programa Noticiário Tortuga para falar aí sobre pastagem, porque, como a gente sempre fala, um bom pecuarista ele também precisa ser um bom agricultor, né? Para ter aí uma pastagem de qualidade para o seu rebanho. E, recentemente, a Embrapa lançou uma pesquisa aí, algumas tendências de pesquisa, falando sobre uma das cultivares aí de pastagens que são bem utilizadas por produtores nas regiões mais quentes aqui do nosso país, que é a linhagem de Guandu. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre essa pesquisa e os benefícios aí dessa variedade. Essa pesquisa nossa com o Guandu como forrageira, ela começou lá atrás, quando havia os campos de introdução, né? Em que eram testados várias luminosas, houve destaque para o Guandu e nós começamos, então, a trabalhar com a seleção de materiais para pastagem, como forrageira, né? E, nessa linha, já há alguns anos atrás, foi lançada a cultivar mandarim, né? E hoje está bem estabelecida no mercado, é bem conhecida. E nós continuamos trabalhando nessa linha e selecionando, procurando sempre melhorar, aprimorar as qualidades dos materiais. E, recentemente, nós chegamos a uma linhagem que ela tem uma velocidade de implantação mais rápida, né? Que é a chamada G18. Não é um material comercial, é uma linhagem nossa ainda. E esse material, coincidentemente, isso é coincidência mesmo, é um dos que se destacou também na produção de grãos, para alimentação humana. Mas, um material com uma implantação mais rápida seria bem mais vantajoso, porque as leguminosas, no geral, são lentas, né? Na implantação, custa um pouco para cobrir o solo. E o Guandu não é exceção. Então, houve uma pesquisa nessa linha e chegamos a uma conclusão, né? De uma linhagem que tem destaque nesse sentido. E quais as vantagens aí dessa implantação mais rápida que o Guandu tem e outros benefícios também que ele pode ter aí para o rebanho? A implantação mais rápida dispensa outros tratos culturais, né? Se for plantada sozinha. Agora, na recuperação de pastagens, esse tipo de coisa, quando é plantada em consórcio com gaminhas, né? Tem a vantagem de ele poder se estabelecer rapidamente e sofrer menos concorrência da gaminha, né? Uma vez que ele vai ficar lá por um determinado tempo só. E como eu falei no início aqui, essa é uma pastagem que o produtor precisa colocar nos campos, nas suas fazendas, nas regiões mais quentes. Ela não se adapta muito bem ao frio e também a períodos muito grandes de chuva, né? Não se adapta. Ela não vai bem no geral. Nós temos registros de ensaios de produção de sementes de Guandu até a altura de Londrina, consegue-se uma boa produtividade. Mais ao sul, já não acontece as geadas, tudo, ele não suporta. E também nós não temos nenhum material de Guandu que seja tolerante ao enxaricamento. Ele vai bem na seca, mas não em terrenos encharcados. E quais outras dicas de manejo que a gente pode deixar aqui para os produtores que estão nos assistindo para terem uma boa produtividade na pastagem de Guandu? O Guandu, na verdade, tem que ser tratado como uma cultura, né? Como a parte agronômica é importante. As vantagens que ele tem é que ele não é muito exigente em fertilidade do solo, né? Embora ele responda muito bem à adubação, mas ele, em princípio, vai bem onde outras neguminosas não iriam. Então, deve-se tomar os cuidados de acordo com o uso que ele for, a que ele se destina, né? No caso de que ele está sendo muito utilizado agora, na recuperação de pastagens e alimentação dos animais no período seco. Então, tem que ser plantado ainda, pelo menos no final da estação chuvosa, né? Para que ele não atinja alturas muito altas, não fique muito grande no pasto. E é quando ele começa a ser consumido pelos animais, quando ele floresce, que é geralmente maio, abril, maio. Então, se plantando no final da estação chuvosa, consegue-se um bom resultado nesse sentido. Ou seja, um bom planejamento aí para os produtores, principalmente de regiões aí do norte, do nordeste, centro-oeste do país, é uma boa opção, sim, para as suas pastagens, né, doutor Rodolfo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos uma porção de ensaios, de experimentos, e a prática vem comprovando isso, né? O Guandu Mandarim tem sido muito utilizado nessas regiões, principalmente no centro-oeste. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você e para toda a sua equipe na Embrapa. Eu é que agradeço a atenção. Muito obrigado. Bom dia a todos. O conteúdo do estudo da seleção de linhagens de Guandu está disponível para ser baixado em PDF na infoteca da Embrapa. Música Legenda Adriana Zanotto